Tânia já entrou, sejam todos bem-vindos. Só estou aqui fixando o comentário. Pronto. E agora a gente chama a Tânia. Olá! Pô, já estava tão boa a musiquinha. A gente faz de boas-vindas para os nossos convidados. Muito lindo, né? Que partitura linda que é essa peça. Nossa, muito. Imagino. Lógico que você tem tantas memórias para recordar, mas pensar que já fazem quase 20 anos, né? Que loucura. Que loucura. Imagino. São tantas histórias, tantas peças, tantas novelas, tantos shows, tantas coreografias. E cada uma tem um gostinho, tem um espaço guardado dentro do seu cérebro e do seu coração, né, Tânia? Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Cada uma tem uma história, cada uma contribuiu de alguma forma para um monte de outras coisas. Uma contribui para a outra e contribui para tudo e é tudo, né? Camadinhas, 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 tudo muito... Que vai até formando a sua própria pessoa, né? Junto com tantas outras histórias, né? Que na verdade, o que vocês fazem é contar e viver histórias, né? É, a gente tem esse privilégio, né? De embarcar e mergulhar em universos muito diferentes e trazer, enfim, buscar as pessoas para esses universos também é muito privilégio, né? Isso que a gente faz para sobreviver é muito privilégio. Mas é aquela coisa que eu estou percebendo, né? Já percebi com todos esses atores que eu já estou conversando desde junho, mas percebe-se que é aquela coisa, né? São essas experiências que fazem você, e ainda mais esses atores que são da história do nosso teatro, terem a sua formação, completarem sua informação, né? Numa época em que não tinham escolas próprias adequadas para o teatro musical e fizeram chegá-los onde estão atualmente, né? É, e assim, não por acaso, Bela é a Fera é bastante responsável por isso. Sim. Né? Assim como Bela é a Fera, todos aqueles outros musicais que a gente já falou e que ainda vai falar, né, nos próximos meses. Mas, Tânia, deixa eu... Eu sei que eu nem posso me entender muito com você, que você tem um compromisso depois, né? Obrigado por ter... Por ter arrumado esse horário. Mas eu queria falar com você, perguntar uma coisa, porque eu tive a oportunidade de conhecer sua irmã, né? Que fez Chorus Line, a Nádia. Só ainda não... Ainda não falei com o Tony, né? Mas já... Já falei com a Nádia também. Me fala como é que foi... Seus pais tinham isso de dança, de alguma coisa ligada à arte. E, se não, como é que a arte entrou na vida de vocês três? Olha, formalmente, minha mãe fazia aula de balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela estudou balé. Nunca foi profissional, mas foi sempre uma apaixonada pela dança. Tanto que o nome da Nádia vem de Natasha, meu de Tatiana, das bailarinas russas. Então, ela sempre teve essa coisa com a dança. Meu pai, que não tinha nada a ver com dança, adorava filmes musicais. Adorava. Então, tinha o momento, família, todo mundo assistindo filme musical, sessão da tarde, aquelas coisas todas. E eles dois dançavam dança de salão. Não de técnica de estudar. Nunca fizeram aula, mas eles dançavam tango, rock. E aí, tipo, parava o baile para ver o casal dançar, que eram os meus pais. Minha tia, irmã da minha mãe, tocava violão, super musical, um ouvido incrível. Adorava cantar. Nunca foi profissional, mas era uma coisa que ela amava fazer. E tinha muitos amigos musicistas importantes na época, que iam na casa da minha avó, onde todos nós fomos criados. E iam e tocavam. Nanai, o pessoal da Carmen Miranda, o Bando da Lua. O Bando da Lua. É. Eles frequentavam a casa da minha avó. Então, assim, essa coisa da musicalidade, dessa coisa, sempre fez parte da nossa vida, assim. E, interessantemente, ninguém antes de nós foi formalmente ou profissionalmente ligado a isso, mas isso vinha, já vinha. E eu costumo dizer que eu comecei a dançar antes de eu nascer, porque eu já cheguei e já me botaram para fazer dança. Então, assim, é... Já dançava formalmente na barriga da sua mãe. É. E minha mãe, apesar de nunca ter sido profissional de nada, de teatro, de... Ela era secretária da academia da minha irmã, ela era administradora do nosso grupo de dança, ela sempre esteve envolvida com isso. Então, assim, é... É isso, assim. É meio que... Para mim, foi... Quase que isso. Antes de eu nascer, já estava injetado em mim isso, na minha alma. Então, a Nádia e o Tony têm influência também em você? Totalmente. Em você fazer a dança? Totalmente. É interessante, porque a Nádia... Quando eu... Eu sou oito anos mais nova que a Nádia, apesar de não parecer, porque a Nádia é super jovem, super... Mas ela já dançava, ela já tinha... Quando eu nasci, ela já estava quase começando a dar aula. Imagina, ela já tinha oito anos, mas ela já fazia aula desde os quatro. Então, ela já... E eu me lembro que logo, assim, com os doze anos mais ou menos, que a gente saiu de uma academia que a gente fazia da Inid Sauer, que a gente fazia aula, e foi fazer aula com a Vilma Vernon, com a Marlita Vaz, com o Lênin. Eu ficava assim, eu olhava a Nádia dançando, era assim, uau! Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. E, interessantemente, o meu irmão passou muitos anos quase que proibido de dançar. Apesar de todo esse histórico da minha família, o meu pai achava que dança profissionalmente, a dança com técnica, com aula, não sei o quê, não era pra menino. Então, o Tony lutou judô, jogou futebol profissionalmente, fez tudo que... Mas, assim, estava também no sangue dele. O Tony era capaz de fazer uma coreografia de sapateado sem nunca ter aprendido sapateado na vida. Ele era capaz de tocar violão sem nunca ter feito aula de... Então, até que... Era realmente o dom, né? Era dom. E, assim, eu costumo dizer que, de nós três, quando a gente tinha a nossa companhia, o Tony era o melhor coreógrafo, porque ele tinha menos compromisso com a técnica. Então, as coreografias dele eram mais surpresentes. Mais livres. Mais livres, é. Ele não sabia, digamos assim, o que norteava, o que punha os parâmetros, então ele podia... Ele ousava, né? Ele ouvia a música, ele é super musical, ele ouvia a música e ele ia. E ele, assim, mal sabia explicar como. Entendeu? Porque ele não tinha a técnica. E a gente, por mais que a gente também era meio maluquinho, assim, de ritmo, não sei o quê, a gente sempre foi meio torto, mas você vai fazendo aula, você vai pegando a técnica. Então, assim, a preparação da pirueta é a preparação da pirueta. Até você ficar mais velho, se apropriar daquilo e transformar aquilo numa coisa sua, né? E o Tony nunca teve isso, porque ele ia lá e dançava. Então, ele era... Pra mim, ele era o melhor coreógrafo de nós três. Olha que gostoso. Eu falei com Nádia, né? Quando a gente falou sobre o Chorus Line, ela falou sobre, né, que você acabou de tocar no Bandança, né? Que foi o grupo que vocês fizeram, que vocês chegaram a fazer alguns espetáculos e pelo que ela falou, tá pra voltar, né? Ah, eu tenho aqui, para o pessoal que não viu, tem um livro que fala sobre as companhias de dança do Rio de Janeiro. Olha, eu e meu irmão... Essa daqui é a Tânia e o irmão e o Tony. É, é o Bandança, isso mesmo. A Tânia está na frente, o Tony está atrás. E tem esse daqui, que é também da Bandança de 1980. A Tânia está aqui nesse daqui. É, é. E essa outra é a Jaque, Jaque Mota. Isso, Jaque Mota. É. Então, mas vocês estão querendo trazer mesmo, de volta? Vamos fazer algumas apresentações? É umas coisas que acontecem, né? Rodrigo, que acontecem, assim, que a gente nem sabe de onde vem, você começa a mexer numa coisa e aí, de repente, as pessoas falam assim, vamos, 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 vamos fazer. A gente fez um encontro no Zoom com quase todos os integrantes do Bandança, né? Tem gente que dançou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, em todos. Segundo o Tony, então eu falo assim, não, Tânia, você é a única pessoa que dançou todos os Bandanças. Tá bom. É... E foi gostoso, sabe? Tem pessoas que me conhecem e que conhecem a Nádia, porque, né, a gente acabou cada um fazendo uma coisa. Eu fui morar em São Paulo. Então, pessoas que me conhecem muito pós-Bandança e que quando me veem coreografando o Dança, eu falo, puxa vida, ninguém mais faz esse tipo de coisa. Porque é um jazz que não tem mais. Porque, né, como todo tipo de dança foi se transformando, né? E a gente tem uma coisa do jazz mais antigo, dos anos 80, que é bem Marli, Lene, que é uma... É uma swingada diferente. Salut, Sébastien, Paris, ça va? E aí... Tem uma ginga do carioca, né? Pelo que eu consegui ler algum material, né? Tem esse jazz carioquista. Tem. Tem. A gente é muito carioca, a gente é muito apaixonada pelo Rio de Janeiro, a gente adora a banda Black Rio, por exemplo. A gente coreografou muitas músicas da banda Black Rio. Oi, Ana Paula! Tem uma coisa carioquinha mesmo, assim, meio picadinho, meio malandrinho, meio... Enfim, aí as pessoas começam a perguntar vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. A gente tem vontade de fazer, assim. É difícil porque os corpos hoje são diferentes, é outra geração, outro tipo de movimento. Mas eu voltei para o Rio agora, vou ficar esse tempo no Rio, e comecei... Voltei a dar aula, que há muito tempo eu não conseguia tempo para dar aula, né? Porque eu estava viajando, viajando, porque eu estava viajando. E é muito legal porque tem uma galera jovem vindo fazer aula de jazz, e a Ana Paula fez aula hoje. Está falando que foi maravilhosa. E que nem sabe o que é isso, e aí se diverte, gosta. Então, assim, vamos ver. Estamos indo, assim. Estamos indo. Vamos... Alguma coisa a gente vai fazer. Fala para o pessoal, você está dando aula onde no Rio de Janeiro agora? Qual a academia de dança? Na Cate Sapá, a Escola de Musicais, que é a escola de musicais que eu dirigi durante 15 anos, mais ou menos, desde o início dela. Que formou tantos profissionais, né? É. E a Cate Sapá já existe há quase 30. E quando eu fui para São Paulo, eu tive que me afastar da direção artística da escola, mas eu continuo... Sempre que dá, eu volto no fim do ano e dirijo o espetáculo do fim de ano, que são 150, 200 pessoas fazendo um musical que todo mundo faz tudo. É uma loucura. E aí eu estou dando aula de jazz, de dançateado, que é uma coisa que eu sinto falta no sapateado hoje, que é muito focado no pé e no som e não dança. Então, eu dou uma aula que eu dou um aquecimento de jazz, misturo com o sapateado. e estou dando aula de teatro para a escola. Para a escola, para os adolescentes da escola. É do curso mesmo, né? É. Então, para a pessoa que estiver no Rio, que não está assistindo agora, que vai assistir depois, vocês têm oportunidade única de ter aula com a Nenadine. Então, eu vou... Eu estou caminhando para a gente chegar na Bela e na Fera, mas eu queria saber. A Nádia fez a audição para o Chorus Line, passou. foi por causa da diferença da idade que você não fez o teste ou foi por outro motivo? Que você falou que tem a diferença em oito anos. Então, imagino, se ela estiver com uns 20, 20... Não sei a idade, mas poderia ter essa influência. Na realidade, quando chegou o telegrama, telegrama, convocando para o teste, eu estava em Nova York. Ah, tá. Quando eu liguei para a minha mãe de Nova York para dar um oi, porque eu fui para Nova York fazer aula, ela falou, chegou um telegrama. Aí eu falei assim, volta ou não volta, volta ou não volta. Tinha acabado de chegar. Eu falei, ai... Entendeu? Assim, muita grana que eu investi de passagem, de hotel, de tudo, de aula, comprei aula. E era tipo assim, dali a dois dias eu tinha que estar de volta. E eu tinha acabado de chegar. Então, eu perdi. Mas eu fiz a audição para a montagem do Rio. Mas não passei. Tá. Aí você já estava de volta. Aí eu já estava de volta. Porque a gente fizeram toda a temporada de São Paulo. Eu fui assistir, fui assistir ensaio, fui assistir a estreia. Muito orgulhosa da minha irmã. E aí, quando teve a audição no Rio, eu fui fazer, mas não passei. Coisas da vida, né? E você, você como diretora, você até mesmo avaliando, a gente já conversou e você fala que às vezes a pessoa não passa não é por não ter aptidão, por não ter uma qualidade de trabalho. Mas, infelizmente, no caso, os vários pré-requisitos que são necessários para aquele papel, né? Então, isso daí faz parte da vida de um ator, né? É. O melhor que a gente pode fazer quando for fazer uma audição é a gente se sentir satisfeito com o que a gente fez. Fazer o melhor que a gente tem naquele momento. Porque é um quebra-cabeça depois, nossa, para fazer acontecer o elenco. Então, assim, não necessariamente é porque eu fiz uma audição ruim e até saí satisfeita. Mas não cabia naquele momento. E é aquela coisa, né? Que para você, com certeza, você guarda o nome dessas pessoas que não passaram para aquele espetáculo, mas podem ser aproveitadas num próximo, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Então, é aquela coisa, não é porque, infelizmente, na profissão de ator você recebe muito mais não do que sim, né? Mas não é um motivo para você desistir, mas sim para você continuar estudando, para você continuar acumulando e vai chegar a sua hora que vai encaixar o seu perfil, né? Exatamente. E, vem cá, aí a gente, então você fez o teste lá do... Corus Line? Do Corus Line, que foi em 83. Aí você vai... Eu tinha 21. Eu tinha 21 anos. Tá. Então, a Nádia tinha 29. É. Mas você chegou depois a trabalhar com vários diretores, né? Entre eles, um que você trabalhou bastante foi o Jorge Fernando, né? Que também está lá no outro plano, está num plano melhor. Como é que foi que você... Como é que foi que teve esse encontro seu com o Jorge? Eu sei o motivo, mas queria que você falasse. e que você falasse um pouco, porque na época que você trabalhou na televisão, que é a época do Walter Clark, que é a época do... desse diretor também que nos deixou agora, o Maurício Sherman, né? Tinha bastante música, tinha bastante dança na televisão. E, de uma hora para a outra, depois da década de 90, do começo dos anos 2000, simplesmente os números musicais desapareceram, né? Eu não me lembro como que foi que eu encontrei o Jorginho. Você deve saber mais do que eu. Ele foi com a direção daquele seu primeiro musical, do Cândido? O Cândido, o Jorginho... É, mas como que ele me conhece... Foi com ele, né? Foi com ele. Cândido, ele que dirigiu, e eu e o Tony coreografamos... Em 1984. É. Eu acho que ele assistiu o Bandança. Tá. Acho que ele assistiu o Bandança, porque, a partir daí, a gente fez muitas coisas com o Jorginho. Muitas coisas. O Cândido, a Divina Chanchada, várias novelas a gente coreografou. E as novelas... Deixa eu colocar, porque esse daqui... Como todos esses musicais que a gente está falando marcaram a minha vida, essas novelas que eu anotei marcaram. que foi Guerra dos Sexos com Fernanda Montenegro e com Paulo Altranho. Excelente elenco. Cambalacho. Cambalacho era... Fernanda também estava no Cambalacho? Estava, estava. Eu lembro da Regina Cazé como a Tina Pepe e que reiçou ele. Que também, que era na época lá do Plano Cruzado que fazia uma comparação ao Brasil, né? E tinha bastante coisa de dança, tinha bastante coisa... Bastante números coreografados, né? Que você pôde trabalhar. É, e assim, eu me lembro que tem a ver com bandança porque nessas novelas a gente coreografava e os bailarinos eram os bailarinos do bandança. A gente ia com um grupo, assim, gente... Tum! Juntava todo mundo e ia. Com alguns outros bailarinos convidados, às vezes com o pessoal do Balé da Globo, mas o Balé da Globo tinha... Eles faziam muito... Tinha a coisa de show da Globo que tinha muito balé. E às vezes... Às vezes a gente era convidado para fazer parte porque precisava de mais bailarinos, porque eles tinham um corpo de baile fixo. E o Balé da Globo trabalhava muito nessa área de show. Então, às vezes, as novelas precisavam de bailarinos, eles chamavam a gente e aí a gente chamava outros bailarinos porque o Balé da Globo estava fazendo... Estava fazendo outras atividades. Planeta dos Macacos, um monte de programas que tinham... Fantástico! Tinha números musicais enormes. E os primeiros videoclipes da televisão brasileira. É, isso fora os videoclipes dos cantores todos, né? Claudio Zolle, Lady Zoo, todo mundo... E aí era balé, 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 balé. E era o Manga que dirigia e dirigia super bem dança. Ah, também. Dança. Ele cortava muito bem dança, porque é difícil, não é qualquer diretor que consegue fazer a imagem bacana. O Manga era muito bom. E a gente fez... O Jorginho, a gente fez muito teatro e muita novela. E eu fui depois, nesse processo aí, eu acabei fazendo assistência do Jorginho também de direção em espetáculo que não tinha coreografia, inclusive de um espetáculo que ele era diretor e ator no escurinho do cinema. Não, no escurinho do cinema. Ele e Patrícia Travassos e eu era assistente dele, que foi uma experiência muito legal, porque ele estava dentro e estava fora. Estava dentro e estava fora. E o Jorginho, a pessoa quer... E eu falo, Jorginho, vai fazer, vai virar ator. Eu cuido de fora. Agora eu vou virar ator. Você vai lá. Vai lá. Vai fazer a marca. Foram muitos anos de relação muito boa com o Jorginho, e com a família toda. A gente tem a irmã, a sobrinha dele foi aluna da Cate Sapá, a filha da sobrinha é aluna da Cate Sapá. A gente tem... É meio misturada assim a família. E essa falta de musicais e essa falta dessa parte de shows da televisão faz uma falta, porque é até uma oportunidade a mais para os nossos atores e bailarins terem um trabalho. Eu acho que, sim, teve uma pausa, um período até que o Jorginho deu uma pausa, mesmo com o Jorginho na televisão. Depois ele voltou a fazer algumas novelas com algumas coisas, mas acho que tem uma coisa de orçamento, eu não sei o que que é, que deu uma secada, assim, e aí não tinha muito espaço. Não por falta de tentativa do Jorginho, porque o Jorginho sempre queria dança. Sempre queria dança. E eu lembro que vocês fizeram no Guerra dos Sexos a inauguração do Shopping Eldorado, que foi quando estava inaugurando e acho que a Xanglô era dentro do shopping. É, isso mesmo. Isso mesmo. E aí teve toda a dança nas escadarias, nas escadas rolantes, lá naquele hall. Isso ficou bem, bastante marcado, apesar de eu ser criança na época, mais para você ver como o trabalho faz, marca, influencia a vida das pessoas. Era o número final do último capítulo da novela. Nossa, é um número musical complicadíssimo, porque era escada rolante, gruas, câmeras de várias posições. Nossa, mas foi muito bacana. Era todo o elenco da novela, mais os bailarinos. mais os bailarinos. Ah, é. Aí a gente chega em 1998, 99, que é quando a Red and Black e a C do Brasil, que era uma produtora, uma versão brasileira da produtora da mexicana, que é no fim do México. como é que você entrou? Porque foi através da C e da Red que fizeram o Rent e aí vem o dilúvio, de 99 e 2000. Como é que foi esse seu entrar na companhia? Foi bem, bem esquisito. Não, na verdade, sim. Eu não sei se você conhece o Vitor Heim. Não. Um ator, ele era aluno lá da nossa escola, da escola da minha irmã, do Cati, era cantor também. A gente fez um especial para a TVE, uma vez, nós dois como atores. E aí, quando rolou o Rent, ele já estava produzindo outras coisas, já tinha virado produtor, e ele me ligou e perguntou, você quer vir fazer a direção residente do Rent? Eu não sabia nem o que era a direção residente. Eu demorei a entender que a direção residente era aquilo que eu fazia que era cuidar do espetáculo. Que era ser, enfim. Eu falei, quero, vou, sei lá, vou para São Paulo. Fui para acompanhar as audições. E aí, fiquei. Só que, essa minha experiência do Rent, apesar de ter sido muito interessante e me trouxe muita, conheci muita gente bacana, foi bastante conturbada, porque assim, hoje em dia, sabendo que é um diretor residente, não veio diretor nenhum. Tá. Então, assim, eu fui levada para o México para assistir o espetáculo um fim de semana. Assisti o Rent. Eu já tinha visto o Inovarco uma vez, por sorte, porque estava na Broda e fui assistir. fui assistir, encontrei a diretora residente do México, ela me deu a Bíblia em espanhol e, em teoria, não, em teoria, ela viria para São Paulo montar e eu ia fazer o trabalho de diretora residente, aprender. Ela montava, eu aprendia e cuidava do espetáculo, que esse é o trabalho. Só que não veio. Então, eu tive que montar o espetáculo com a minha memória, que é boa, que é muito boa até hoje, ainda bem. com a Bíblia em espanhol, veio a coreógrafa mexicana e veio o diretor musical, só veio para a audição também, porque o diretor musical era brasileiro. Então, assim, e eu, na época, eu estava distante de musical. Eu estava fazendo teatro, 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 teatro seguido, com o Nanini, com o João Falcão, Marieta Severo, Guelha Raiz, Flávio Marinho, teatro, teatro. Então, assim, o meu processo de trabalho era muito mais do teatro do que de musical. Os musicais que eu tinha feito eram musicais pequenininhos, entendeu? E eu sou muito respeitosa. Rantz é um espetáculo que foi criado por alguém que não fui eu. É para eu fazer? Igual eu vou fazer. Igual eu vou respeitar. Como era. Então, eu pegava aquela Bíblia, estudava. Só que eu não era capaz, porque eu não tinha conhecimento suficiente, de fazer um cronograma de ensaio, assim, uma cena aqui, uma cena ali. Eu precisava do processo. Então, assim, primeiro dia de ensaio do Rantz, eu fiz uma leitura. Os atores olharam para mim com uma cara de... medo, né? Leitura. Sem música. Vamos ler as letras. Não tem texto falado no Rantz, né? Mas... É uma opereta, né? Praticamente uma opereta. Mas o que está sendo dito é importante. É um texto, é uma história que está sendo contada. Mas foi um pouco de choque de todo mundo. E aí eu falei para o Billy Bond, que era da Rantz, o produtor, eu falei, olha, eu não posso fazer o cronograma baseado em quem pode e quem não pode. Eu preciso que o elenco esteja disponível porque eu vou montar assim, ó. Porque eu tenho que fazer a peça funcionar do jeito que eu estou vendo aqui. Não vou... Enfim. Então, assim, foi... Não vou inventar. e assim... E foi conturbado. A gente teve vários problemas técnicos, mas a gente tinha um elenco dos sonhos, né? Tem? Quem? Eu... Entre alguns nomes só. André Marquis, Alessandra Maestrine, sabe? Jamba, Daniel Salve. Jamba. Jamba era swing. Jamba era o meu swing, assim, eu queria casar com ele porque ele sabia tudo de todo mundo, de homem, de mulher, de tudo. Uma loucura. E, nossa, foi... Então, assim, eu confesso para você, Rodrigo, que em vários momentos por questões de produção bem complicadas, eu... Em algum lugar de mim, falo assim, sai, desiste, vai embora. Mas, quando eu pensava naquele elenco, não posso. Não tinha como. Estava todo mundo... Tumura. Estava todo mundo... Sim, mas Tumura. Tumura, sabe? Então, assim, eu fui até o fim, fui até a estreia, a gente estreou, foi bacanhar, mas vários problemas, vários problemas técnicos, tudo. Mas, enfim, fizemos, acho que fizemos história. Se fosse fazer, hoje em dia, acho que seria melhor, seria mais... Enfim. Mas, acho que... Seria diferente, né? Eu acho que o que teve mais legal disso foi esse elenco, o elenco. O elenco foi... Salvou as nossas aspirações, entendeu? E aí, por que eles foram... Por que eles fizeram do jeito que eles fizeram, entregues e de verdade, entregaram a alma mesmo, nossa, a gente conseguiu começar uma história, que é essa história que está até hoje aí, né? E eu fiz o Rant também. Eu estreiei o Rant e, assim, porque era tudo tão confuso, né, de produção, para mim também, eu fiz o Rant e treiei, fiquei acho que uma semana e fui embora. Eu não tinha, eu não tinha nem o compromisso de assistir, que é, na realidade, hoje em dia, eu entendo que a função é essa, entendeu? Cara, estou com a pedra. É. Então, quem ficou cuidando foi a Roseli, que era a coreógrafa assistente, Roseli Fiorelli. E eu, de vez em quando, ia, quando dava, eu ia para São Paulo, mas aí eu continuei a minha vida de teatro. Falei, botar para o meu teatro. E aí fiquei afastada dos musicais até a Bela-Ferra. É, Bela-Ferra. Para o pessoal que não sabe, a gente colocou, fez esse insert, porque foi através desses dois musicais, o Rant, e depois aí veio o Dilúvio, que usam quase todo o elenco, né, do Rant, que daí vai dar origem ao C, do Brasil, atual T4F, que vai utilizar o Teatro Abril, atual Teatro Renaud, com o Lé Miserrable, no ano 2000 e... 2000, né? 2001. 2001. Que aí começa a atual onda do teatro musical, porque começou em 1962, com a Happy Diffing Room e My Fair Lady, que depois Tânia vai participar das duas montagens nacionais que a gente vai falar no ano que vem. Aí você teve essa pausa, ou seja, você não teve nem contato, digamos, com o musical estrangeiro importado, o que vem de fora. Você não sabia. Aí, como é que você volta? Eu sei que teve a separação da Red com a C, a C fica com o Teatro Abril, a Red fica com o Teatro lá da Brigadeiro. Como é que foi o contato para trazer você de volta para a T4F? Desculpe. Que aí você vai virar diretora residente das peças a partir da Bela e da Fera. Eu acho que quando eles fizeram o Dilúvio, eu não tive nada a ver. Aí, quando eles fizeram ainda com o Billy Bond, não, o da Raia, o... O Beijo da Mulher-Aranha... Eu falei ontem com a Floriano Nogueira, que mandou um beijo também para você. Quer dizer, todo mundo mandou um beijo para você. O Beijo da Mulher-Aranha tinha um monte de bailarino com quem eu já tinha trabalhado em eventos, em peças, em... E, quando a Bela e a Fera já tinha feito a audição, o Adalberto Alves, que era bailarino e que me conhecia, me sugeriu como coreógrafa residente da Bela e a Fera. Aí, me ligaram, acho que foi a Magali que trabalha com a Raia, Magali Helena, me ligou pedindo meu currículo, se eu teria interesse. Falei, sim, claro, bora, mandei meu currículo. Aí, Eloísa, que era da... 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 É, é. Eloísa Canton, que é argentina, se eu não me engano. me ligou e falou, olha, eu estava olhando o seu currículo, eu acho que você talvez fosse melhor como diretora residente, porque eu tinha no meu currículo teatro abessa, direção abessa, assistência de direção abessa. Tinha muita coisa, né, de direção de teatro. Ela falou, você gostaria de fazer uma entrevista com o diretor? Falei, claro, bora, né? Aí, falei com o Robert, Jess Ross, que é o diretor original da Bela e Fera, pelo telefone, que tivemos uma conversa, ele me aprovou, eu fui para São Paulo para negócio de contrato, trará, trará, sentei com a Eloísa e falei assim, olha, Eloísa, deixa eu te falar, a minha experiência. Não foi boa. Não foi boa. Então, eu queria saber como é que vai funcionar, porque assim, eu adoraria, porque, pô, é Disney, é uma superprodução, é brother, vou aprender a Bessa, né, adoraria, é um espetáculo musicalzaço, né, uma história linda, mas eu não quero passar pelo que eu passei no Rent. Foi muita, muita tensão, muita tensão. Ela falou, mudou tudo, é outra coisa, etc, etc, e aí eu fui. E aí comecei a minha saga, Bela Fera, Chicago, Fantasma, nasci, Time for Fun. Aí, é aquela coisa, Tânia, eu estava lendo algumas matérias, né, da época, e entrevista com o Robert, né, que é o diretor da montagem original da Broadway, ele falou que ele ficou muito surpreso por não saber o que esperava dele aqui no Brasil, e quando ele chega aqui e vê a qualidade dos atores, né, que nessas conversas todas a gente percebeu que cada um se monta em blocos, porque ainda não tinha uma visão global do ensinar o teatro musical como um todo, né, então cada um tinha que ir montando o seu currículo. Ele fica impressionado. o que você acha que é basicamente isso mesmo, que é por não ter a oportunidade de estudar, então os artistas brasileiros corriam atrás para preencher essas lacunas, é isso que você vê na época? Ainda mais agora, com toda a sua bagagem. É, tem uma mistura bem interessante aí, tem assim, o que, naquela época, né, agora é bem diferente, mas naquela época, o que quem vinha de lá tinha como expectativa, que é muito louco, porque eu me lembro, porque a gente começou a Bela e a Fera com o diretor associado, Sam Scalamoni, que é um fofo, a coreógrafa associada, os originais só chegaram quando a gente foi para o palco. E eu me lembro que eles dois, esses dois especialmente, e o Pablo, que nem era da Brother, era da Argentina, eu acho. Eu me lembro que eles estavam muito ressabiados, porque a imagem que eles tinham do Brasil era a selva. Hoje em dia, não mais, mas naquela época, nos Estados Unidos, eles achavam que o Brasil era a floresta amazônica, que é sensacional, que é lindo, não sei o que, mas que é uma civilização que está atrasada, que tem bicho, que tem macaco, que é o que é, entendeu? Então, assim, tem uma mistura dessa expectativa, deles acharem que vão chegar a encontrar nada, cru, nada, e tem o fato da gente ter muita vontade, a gente ter muito talento, talvez não tenha, não tinha tanta técnica, mas talento não faltava, vídeo elenco do Rant, muito talento e muita disposição, naquela época, acho que até, talvez até hoje, mas naquela época, a disposição das pessoas de pegar aquilo e fazer aquilo acontecer e de alguma maneira provar que a gente era capaz, que a gente pode fazer, que a gente é bom, talvez a gente não tenha técnica ainda, mas a gente aprende, entendeu? Então, uma mistura dessas coisas deixava, acho que aconteceu isso na Bela Félia e no Fantasma muito forte, porque foram, eu não sei como é que foi no Lemice, porque eu não estava, mas nesses dois, com certeza, a chegada deles foi desmontada quando eu encontrava a gente, assim, né? Pronto. Já é pronta. Pronto, assim, pronto no sentido, assim, o que é para aprender? Não é pronto para fazer, mas é o que é para aprender, entendeu? Estou à disposição para absorver aquilo que você vai me passando. É o que eu me lembro muito bem, ficou muito forte, ontem o Floriano falando, que enquanto ele ensaiava, enquanto ele estava no palco, ele ia vendo o que o técnico de luz fazia, o que o técnico lá, o maquinista fazia, e para ir montando na cabeça, o espetáculo, para ir entendendo como é que é uma montagem de um musical vindo de fora, né? com toda a tecnologia da época. Nossa, é muito aprendizado o que a gente teve, sabe? Acho que especialmente os três primeiros, contando com o Lemis, né? Contando com os grandes, o Lemis, a Bela Fera, o Fantasma e o Chicago também. Acho que a gente aprendeu muito, artistas, técnicos, a gente... Mas tem uma coisa bem interessante, Rodrigo, talvez você não saiba. Nesses espetáculos musicais grandões, assim, da Broda especialmente, todos eles têm o tal do Calling Stage Manager, que é o Production Stage Manager, né? Que é o cara que vai... Que é uma... Que vai organizar o show, né? Que vai... É, que vai fazer o show funcionar. Que existe essa função lá, porque facilita, quando você vai fazer uma montagem fora, você não precisa levar os técnicos, nem precisa ensaiar 352 dias com os técnicos para eles aprenderem, porque tem uma pessoa que sabe tudo e que vai dar as deixas. Ótimo. Não... Aqui nos nossos espetáculos, nos nossos grandes espetáculos, nossos... Jorge Tacla, inclusive, a gente não tem essa pessoa. Porque a gente acredita, a gente traz ainda a coisa do teatro, que o técnico é tão responsável quanto o artista em fazer funcionar. Belha Fera veio com toda a paramento... Dificílio, tecnicamente dificílio! Cheio de coisa. Nenhum técnico daquele espetáculo sabia... Tinha o seu próprio roteiro. Quem tinha o roteiro era a lésbica, que era... Que era quem chamava o show. A stage manager. E eu, sendo de teatro, ficava... Eu entendo que a pessoa vai chamar, mas eu acho que os técnicos deviam saber o que... Quando ela apaga aquela luzinha que tem que descer a tela, qual a tela que está descendo, por quê, quem está embaixo, tudo. O cara tem que ser responsável. Enfim, a gente teve algumas discussões sobre isso e eu pedi aos técnicos e todos eles fizeram os seus roteiros. Todos. Todos os técnicos de palco, automação, som, luz. Cada um fez o seu. Eu juntei tudo, fiz um super roteirão imenso, imenso e guardei para mim. Falei, bom, mas foi ótimo porque todo mundo teve que estudar. Os técnicos todos estudaram. Porque eu falo assim, gente, se a Lésia desmaiar, porque ela é uma pessoa, se ela passar mal, se acontecer alguma coisa, se ela espirrar ou se a luz queimar, você vai descer a tela sem saber se a pessoa só saiu de baixo, entendeu? Eu ficava... Eu achava isso muito esquisito e eu sempre fiz ensaio técnico nas peças de teatro com o João, o Falcão, com o Nanines, que é o ensaio técnico. Eu adoro essa parte, fazer o técnico entender como que ele colabora diretamente com o ator que está em cena, entendeu? Fiz esse roteirão. Quando acabou A Bela e a Fera, o produtor, Ken Silverman, que é o produtor da Disney, me ligou e falou assim, você pode traduzir o seu roteiro para a gente ter? Porque a gente também não tem. Então, hoje, A Bela e a Fera, lá, tem um roteirão de todas as funções técnicas feitas pelos brasileiros. Olha, que interessante. Muito legal, né? Não está interessante disso, mas eu acho que é interessante porque é aquela coisa, realmente mostrando a... No que eu falo a qualidade, assim, é o interesse. A qualidade dos nossos técnicos, dos nossos profissionais do teatro, porque é aquela coisa... Volto de novo, tem tanta lacuna que tinha que ser preenchida que eles preencheram e conseguiram passar para quem, digamos, vender o produto para a gente, né? É. E é algo, assim, muito bacana que eu vejo o seu, né? A gente já tinha conversado sobre isso, mas na conversa que você teve com a Ana Vilar, com a Aninha, que a gente... Foi a sua última live que eu vi, que ela perguntou, né? Assim, como é que faz para manter o frescor, não só do elenco, durante a temporada inteira, mas dos técnicos, né? E você me falou, olha, quando eu estou vendo a peça, eu simplesmente não estou vendo só o que está acontecendo no palco, mas se tem uma porta lá em cima na coxinha aberta e não é para estar, aquilo dali vai me incomodar num grau, num grau. Vai num grau, Então, tem essa sua parte, né? Que não é só o elenco, mas também com o todo, né? Com os técnicos, com os camareiros, com os peruqueiros e com todo mundo, né? É, eu tenho essa coisa, eu não sei nem de onde vem, na realidade, assim, eu sempre tive esse interesse pela parte técnica, eu sempre gostei, acho que tem a ver com a companhia da gente, sei lá, que a gente tinha que fazer tudo mesmo, de nós três, de nós três irmãos, eu sou a que mais sempre gostei dessa parte, de ficar, eu ajudei muitas vezes, ajudei no bom sentido, não te ajuda, mas assim, com o Jorge, tá, com peças que eu não trabalhei com ele, quando ele ia gravar a luz, eu ia para o teatro de madrugada, para ficar no palco, para ele ver a luz com alguém no palco, porque eu adoro, eu adoro, adoro entender o pensamento do iluminador, o pensamento do cara que fez a maquinária, como é que vai ser, adoro contribuir, dizer, olha, se descer dois segundos depois, vai tocar no chão exatamente na hora que a luz vai acender ou que a pessoa vai falar tal palavra, isso foi um treinamento também que eu tive com o João Falcão e com o Nanini, que o João é super técnico, Falcão, os espetáculos do João são tecnicamente super difíceis, não tem Colin, os técnicos têm que saber, Virginia Woolf, os técnicos de recuperar o espetáculo inteiro assim como a Evita, sem ver, porque tinha parede e eles tinham que saber o texto, a música, tudo, é coreografado, adoro essas coreografias, adoro fazer essas coreografias, amo! Mas isso daí, você falando nisso, lógico, até mesmo pela sua área, mas aí me lembra muito que acho que foi a Nádia ou que foi quem que falou comigo, foi... Ah, não lembro, foi alguém de Corus Line que tem a cena final que eles fazem todo aquele círculo de costas e todos têm que andar compassadamente porque senão um vai derrubar o outro e vai todo mundo se acidentar. Tem a ver nisso, porque o espetáculo, apesar de ser uma peça, de ser um musical, não deixa de ser uma dança, né? Exato. Aquilo está circulando, está dançando e está fazendo toda uma sintonia, Eu adoro essas coreografias internas que ninguém vê, adoro. Eu não sei quem falou, acho que foi o Joba que falou que ele disse que se na época custava 100 reais para ver de um dos melhores lugares A Bela e a Fera, se quisesse ver lá do backstage, se quisesse ver lá de trás, teria que pagar 400 que ia ser muito mais legal, muito mais interessante, muito mais... Nossa, era uma coreografia para caber tudo que tinha que caber e passar tudo que tinha que passar e as pessoas não se machucarem, enfim, era interessantíssimo. E ainda mais com os primeiros efeitos especiais que você tem, aqueles cenários grandiosos que se você ficar na frente, você vai ser atropelado, vai se machucar. Ah, vai. E a gente não pode, né? Vai mesmo. Como também ele falou, que isso daí acho que foi no Chicago que vocês começam com o trabalho de fisioterapia, para fazer com que o ator, com que o artista não se machucasse, tivesse uma prevenção com isso, a importância de fisioterapeuta. É. É uma coisa, a gente foi construindo essa história mesmo, vivendo o que a gente precisava, o que que o mercado precisava, né? O que que o elenco, os técnicos, o que que, para fazer isso funcionar, o que que precisava de suporte, né? Por exemplo, não dá para, entre uma sessão e outra, não dá para sair porque está de microfone, está de peruca, blá, 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 blá. Aí tem que ter a comida, aí tem que ver que tipo de comida, aí, enfim, tem um monte de coisa que foi se descobrindo enquanto fazia, né? Não tem muito jeito, a não ser fazer e descobrir e resolver. É, com certeza. Aí, é aquela coisa, eu só vou andar um pouquinho, mas também a gente vai falar no ano que vem, que aí você termina essa peça, na Jair, engata na próxima, e aí você tem a experiência do Chicago, né? Que basicamente, digamos, também foi um ponto que mudou a sua vida, que deu, né, um outro rumo numa outra direção. aí eu te perguntei, até mesmo naquela live, né, que eu acho que eu usei a palavra errada, tipo preconceito, mas eu volto naquela fala do Robert, né? Quando eles esperam encontrar uma artista brasileira que vai ser a diretora, né, e muitas vezes eles não têm, eles não sabem, né, como numa Rússia, né, numa Coreia do Sul, numa China, onde você já, já cuidou da, da escalação, da direção do Chicago, isso que eu perguntei, não é tipo assim, eles não ficam assim diferenciados, tipo, nossa, do Brasil, não sei, por que não dos Estados Unidos que foi onde surgiu a peça, ou, entre aspas, de uma Inglaterra, de Londres, né, é isso que eu falei, que eu quis perguntar. Rodrigo, olha, eu acho que se isso existe, não chega em mim, se isso existe, é uma conversa entre, provavelmente, se existe, é entre produtores desses lugares com Nova York, que é quem me contrata. Sim, lógico. Quando Nova York fala quem vai é a Tânia Nardini, pode ser que exista isso, não chega nunca em mim. Não, lógico. E tem uma coisa que sim, que é assim, com exceção de Nova York, Broadway e West End, todos os outros países são como nós, a gente tem uma confiança de que a produção original vai mandar uma equipe competente e tal, 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 entendeu? Então, eles estão mais preocupados em, e aí também tem, né, eu tenho meu currículo que vai, a minha biografia que vai para o programa, e aí, a única vez que eu achei que eu pensei sobre esse assunto, eu nunca pensei sobre esse assunto, mas eu pensei uma vez, foi quando, a primeira vez que me chamaram para fazer na Inglaterra, que foi em 2009, porque quando eu comecei com essa história, eu imaginei na minha cabeça, por ser brasileira, e aí eu acho que é uma coisa que a gente brasileiro se coloca, uma paredinha assim, a gente se coloca pequenininho, eu falei, só vão me chamar para fazer, tipo, no Oriente, sabe, nos lugares mais assim, distantes, que não tem, mas é, quando me chamaram para a Inglaterra, eu pensei, nossa, eu vou ser massacrada pelos ingleses, como é que uma brasileira vem dirigir um negócio, claro, no início, porque, assim, Inglaterra, quando eu fui fazer IOK Tour, foi a primeira vez que eu tive três semanas para montar o espetáculo, normalmente são seis, e aí eu perguntei, quantas pessoas já fizeram espetáculo? Ninguém. Aí eu falei, na Inglaterra é três semanas que eles ensaiam, porque eles estão, eles estão prontos, né, Sim, por causa de tudo, é toda a experiência. Eles acham que estão prontos, porque aí chega a maluca da brasileira, quer que faça aquecimento, tem trabalho de mesa, tem... Mas foi você que falou, eu falei ontem para o Floriano, que eu lembro que você falava que quando você dava os ensaios, essas coisas, acho que para os brasileiros ou para os latinos, o pessoal chegava antes e saía depois, né? Escoreanos. São escoreanos. É. Os ingleses é o contrário, quando você vira eles já foram embora, acabou o horário, e desaparecem. Então, essa coisa assim, eu me sinto sempre muito bem recebida, de verdade. Claro que tem um momento assim, o primeiro dia de audição, normalmente, que eu... Mas isso é com todos nós, é comigo, é com o coreógrafo que normalmente é americano, e com o supervisor musical que eu é inglês e americano, que a produção que ainda não conhece a gente tem aquele momento assim, vamos sair para jantar, aí conversa, aí todo mundo quer saber isso, quer saber aquilo, isso aqui. Para ir tomando, né? Eu sou bem nos limites, até... É, para saber. E eu entendo, porque os caras estão comprando um produto e a gente é quem vai levar esse produto, vai fazer esse produto funcionar, que nem que eles compraram, né? A gente tem que entregar a marca Chicago... Tem que ter um bom relacionamento, né, também, do trabalho, porque o seu trabalho depende deles, bem como o deles depende de você. Exatamente, exatamente. E eu me lembro que no Japão o produtor japonês era um dos poucos japoneses que eu conheço que era assim, dois metros de altura, eu nunca vi um japonês tão alto. E todo mundo tinha um pouco de medo dele, e aí ele queria, ele... No Japão foi a primeira vez na vida, e desde então nunca mais eu vivi essa experiência, que todas as pessoas do elenco tinham agentes. Então, agentes, todos, não só os principais, todos. Então, no primeiro meet and greet do dia, no primeiro dia de ensaio que ele reúne todo mundo, tinham 100 pessoas na sala. E ele veio me perguntar, ele perguntou para o coreógrafo, porque, né, japonês, foi perguntar para o homem, né? É. Perguntou para o coreógrafo porque os agentes estavam querendo ficar na sala de ensaio. E o Gary falou para mim, pergunta para a Tânia, porque ele me conhece, pergunta para a Tânia. Eu falei, não, não pode. Aí ele falou, mas ele... Eu falei, não, não pode. Ele falou, então você fala. Eu falei, tudo bem, eu falo. Porque eu... Eu não vou falar, eu falo. Aí nesse dia dos 100, eu me apresentei, falei, agora vamos às regras. O que é combinado não é... Ah, sei lá como tem o ditado, né? Se você combinou, Combinou, tudo combinado. Então, assim, aí o combinado era, na sala de ensaio não vai ter ninguém até o dia que a gente falar. Sei lá, no fim da primeira semana temos algumas coisas que vocês podem assistir que já está... Porque eu não vou ficar expondo os atores, sabe? O agente de um assistindo o ensaio... Não, entendeu? Acho que a sala de ensaio é para a pessoa poder errar, chorar, se despermear, brigar, fazer tudo isso. Então, assim, teve esse momento... Tentar encontrar um personagem, né? E se você está sendo observado, às vezes você não tem a liberdade. E a gente sabe que em algumas culturas essa observação é algo muito mais forte simbolicamente do que em outras. Exatamente, exatamente. E, Tânia, antes que a gente acabe, era para... era para esse ano ou era para o próximo que a gente iria ter Chicago aqui no Brasil? Era esse ano, era esse ano, já era para ter sido em... Começar a ensar em julho, aí mudou para dezembro e agora mudou de novo. Mas eu não sei exatamente para quando, mas a gente vai fazer. Sim. Ah, sim, com certeza. Isso daí vai dar... Infelizmente, com algumas... Com várias perdas, mas é... É aquilo. O teatro já viveu tantas pandemias, já viveu tantas crises que está sempre forte, está sempre crescendo. E uma coisa, só para saber, porque foi... Essa semana está sendo toda em homenagem ao Marcos Tomura, que foi a nossa mulher, que eu não tenho como esquecer dessa... Do pouquíssimo que eu conhecia uma pessoa tão educada, tão gentil, tão agradável, e tão hospitaleira, te recebia tão bem, que eu não tinha como não deixar essa homenagem para ele. Mas também em Chicago teve a Selma Egrê, que fez a primeira... Selma Reis. Selma Reis, que fez a primeira montagem e, infelizmente, também nos deixou. Só para saber, não precisa falar, mas o papel dela já foi escolhido ou ainda vai ser... Ainda não. Não, a gente já fez a audição, mas com essa história de adiar, 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 a gente quase... A gente, na realidade, não chamou, né? Porque quando ia começar a falar com o elenco, parou. Então, enquanto não tiver uma data, não adianta, né? Porque vai saber quem que está disponível, quem que... Então, ainda não... Ainda não temos... Temos três opções, boas opções, muito boas. Mas a gente não sabe como vai ser, porque também é a coisa que eu te falei no início, né? É um quebra-cabeça, né? Que aí a gente vai ajustar com quem é o que, aonde. E tudo isso está dependendo de quando será. E quando você fez essa montagem, foi por uma outra situação, né? A gente não sabe se vai ser daqui a dois meses ou se vai ser daqui a cinco meses. Na época, o ator vai estar à disposição, né? Então, pode ser que ele não esteja mais à disposição, então você não adianta nem ficar esperando ou aguardando que seja ele, né? Exato. E, bem, é isso que eu tenho para falar rapidamente, com você. Eu quero falar uma coisa, eu posso falar uma coisa sobre a Bela e a Fera, que foi aonde talvez eu tenha aprendido essa coisa de manter o... Tô, tia. O espetáculo fresco, foi onde eu pude exercitar muito isso, por conta de eu brigar muito por uma coisa que se manteve depois lá na Time for Fun, que é de ter todo primeiro dia da semana ter um ensaio de manutenção com elenco e técnicos. E nesse ensaio de manutenção, eu tenho a possibilidade de propor coisas diferentes, micras, sem mudar nada, para os atores. E ter essa conversa com os atores que a gente tinha muito, assim, quando eles faziam o espetáculo, frio não, mas assim, sem pensar muito na história, sem nada fresco, que o público aplaudia igual, porque o espetáculo era espetaculoso, né? Sim. Mas não ficava ninguém lá fora esperando por eles. eram raras às vezes, mas acontecia. E quando eles faziam, porque é muito difícil, a Bela e a Fera tem muita máscara, muita maquiagem, é fácil de você se esconder. É. E como tem muito efeito, é fácil de você deixar o espetáculo acontecer. E o meu negócio com eles era fazer eles fazerem cada vez melhor, eles gostarem mais de fazer. E era muito legal, porque quando eles faziam, várias, muitas pessoas na porta esperando para saber quem eram aquelas pessoas. E isso foi um exercício, para mim, foi muito legal. E tenho certeza que para o Elenco também, que a gente descobriu muita coisa interessante, muito legal, na Bela e a Fera. É, foi aquilo, só resumindo, realmente foi uma escola para os atores e para os técnicos, né? Foi. Essas primeiras montagens. Foi, foi. Com certeza. Foi, com certeza. Então tá bom. Queria agradecer de novo a oportunidade de falar com você. Imagina, eu que agradeço, Rodrigo. É sempre um prazer. A gente tem que depois de um dia fazer... Para você criar uma mãe para a Velma, para você ver esse personagem. Ridícula! A gente, um dia, quando você acabar essa série de grandes musicais, vamos fazer dos nossos, brasileiros? Não, o próximo ano são os brasileiros. Esse daqui, essa série, foi os musicais que marcaram a minha vida. Então, os que eu escolhi são os que marcaram a minha vida. Próximo ano são outros musicais e com certeza eu quero... É aquela coisa, o que eu quero é preservar a história do teatro, porque é tão difícil você conseguir encontrar esses materiais, essas informações e conseguir colocar numa matéria e conseguir obter essas informações, porque, infelizmente, a gente sabe que um lado a gente vai. E se não tiver esse registro, quem vai saber? O teatro agradece, Rodrigo! Muito obrigada! Obrigado, Tânia. Obrigado a vocês que assistiram. A matéria vai ficar, a live vai ficar gravada, amanhã sai no nosso canal do YouTube, vocês podem ver as outras matérias que a gente fez, bem como a dos outros musicais. Aí vem o Dilúvio, a Chorus Line, Evita... É, acho que foram esses três. e agora a Bela e a Fera que termina hoje às oito da noite com um ilustrador. Tânia, obrigado, um beijo para você. Super obrigada, Rodrigo. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tá bom. E um beijo para vocês, obrigado por terem assistido. Beijo, todo mundo! Obrigada pela presença! Deixa eu ver, porque agora está na contagem regressiva. É. Então, se vocês quiserem fazer aula, a Tânia está lá na Cate Sapá dando aula de dança, dando aula de atuação, então procurem lá no Rio de Janeiro quem tiver oportunidade única. Obrigada! Érico!